Olá, eu sou os espectadores do site de Saúde Frugal, esse é o Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei entrevistando o meu querido amigo Bruno Casella. Bom, eu vou deixar ele contar um pouco mais a história, mas eu posso dizer felizmente que acabei contaminando mais um. Quando eu conheci o Bruno há um ano atrás? Vai fazer um ano agora, é, fez um ano. Em novembro, é. É, há um ano atrás ele era interessado na alimentação crua, né, mas não praticava e não conhecia tão bem o frigivorismo assim, né. Exatamente. Bom, prazer aí estar falando com você, estar falando com quem está nos assistindo. Eu comecei a me interessar pela alimentação saudável já faz um bom tempo, na verdade. É, eu, é, depois que eu me formei em publicidade, eu, eu me vi numa situação que eu já não gostava muito que eu fazia e ao mesmo tempo eu era muito doente, tinha uma imunidade muito baixa. E eu comecei a cozinhar minhas próprias, minhas próprias refeições, né, coisa que eu não fazia e já senti uma grande melhora, assim, na minha disposição e etc. E descobri uma paixão aí pelo lance da cozinha, né, então eu acabei largando aí o que eu estava fazendo na época e fui de cabeça, assim, na, aprofundar nos conhecimentos da culinária e da gastronomia, enfim. E sempre buscando, né, alimentação saudável. Então eu queria trabalhar com culinária, mas eu queria trabalhar com culinária saudável. Então eu fui indo, fui indo, fui pesquisando e estudando, fazendo cursos, enfim, várias frentes diferentes. E no meio dessa caminhada, assim, dessa jornada, eu, eu já conhecia, conhecia a alimentação viva nesse processo, mas eu não era um grande praticante, assim, eu gostava da filosofia do crudivorismo. Aplicava um pouco no meu dia a dia, mas, mas enfim, eu comia, né, a comida mais tradicional, assim, do próprio universo da alimentação saudável, né, comida cozida, enfim. E aí eu, no meio dessa, dessa caminhada, eu descobri, né, uma, nos exames de rotina, assim, é, eu descobri um quadro de, né, uma, de doença autoimune, o hipotiroidismo de Hashimoto, assim chamado. E, e na época, quando eu fui diagnosticado, né, a médica falou que eu teria que tomar, né, fazer uma reposição hormonal, que a minha glândula já não produzia mais o hormônio, né, o T4 e o T3. É, a glândula da tiroide, né, e, e aí que eu ia ter que tomar, fazer uma reposição hormonal, por resto da minha vida, de tempo em tempo, você tem que ficar medindo e vendo se você tá repondo a quantidade certa, você tem que, né, repor menos, enfim. E aí, aquilo foi o fim do mundo pra mim, porque eu já tava no universo da alimentação saudável, achava que, né, tava tudo ok. E, e aí quando eu descobri, assim, foi o fim do mundo pra mim, falei assim, como assim, né, tem que agora começar a tomar remédio, nunca fui fã de tomar remédio, assim, melopático. E, e aí eu saí da cadeira e comecei a estudar mais e ver mais possibilidades, eu falei, eu, eu, na época, eu tava com, com essa alteração, mas ela não era tão drástica, e eu não tinha sintomas, eu tinha um sintoma, né, dos sintomas que eles falam, né, que são os sintomas do hipotiroidismo, eu tinha um cansaço, assim, um leve cansaço, principalmente no período da tarde, que eu não me sentia bem com ele. E aí eu, mas eu resolvi não tomar o remédio e continuar pesquisando e tentando trazer a medicina natural pra minha vida, pra me tratar. É, na época eu fui até pesquisar, né, as questões emocionais que estão correlacionadas ao desenvolvimento desse quadro, e fez total sentido, né, tudo que eu tava passando, assim, dificuldades emocionais na época, tenho certeza que desencadearam esse quadro, é, que são questões que a gente, né, que tem trabalhado e até hoje, né, então, é, foi uma oportunidade de até olhar pra dentro, me conhecer mais, de saber o que tava de errado com a minha vida, e, enfim, mas eu sabia que a natureza, ela poderia me prover a cura, ou pelo menos o tratamento, né, é, então eu fui indo, fui indo, aí eu já conhecia a alimentação viva, o crudivorismo e o potencial que ele, que ele tinha, né, pra cura e reversão de doenças, de tratamento, e comecei a estudar o crudivorismo mais a fundo, através dos livros do doutor Alberto, foi onde eu comecei, do Peribano e Gonzales, né, é, gostei muito da ciência envolvida, né, e dos relatos das pessoas, então, né, o alimento vivo, né, eu botava fé mesmo que ele tinha um poder curativo, só que eu senti dificuldades, né, de, de, de realmente implantar o crudivorismo, né, na meu dia a dia, principalmente de forma integral, né, 100% crudivo, com alimentação viva tradicional, né, então eu incluí bastante do que ela trazia de informação pro meu dia a dia, sucos verdes, os germinados, bastante salada, e até então não dava muita atenção pras frutas, né, as frutas eram um snackzinho ali que eu fazia, um lanche da tarde, às vezes com fruta e mais um monte de coisa ali, e aí foi quando eu conheci, através do saúde frugal, o frutivorismo, é, isso vai fazer já uns dois anos, é, então eu fiquei um ano assim antes de te conhecer, estudando através de internet, enfim, ainda sem comprar os livros ou nada, mas conheci o frutivorismo, então, aí eu conheci o frutivorismo, higienismo natural, né, através de você, na época, há dois, três anos atrás, não sei se faz dois ou três anos que eu conheci realmente, não tinha muita gente, hoje em dia já está tendo bastante gente, então na época era meio que você ali na linha de frente e já promovendo cursos e palestras, e enfim, é, mas eu não acreditava, acreditava no poder ali do alimento, mas eu tinha, eu era pegado ainda, né, alimentação convencional, né, o arroz e feijão, tive várias indas e vindas no lance do vegetarianismo, nesse meio tempo, e aí, em determinado momento eu percebia que, eu sempre fui, é, muito, né, gostei, sempre me apeguei ao lance do ativismo animal, né, quando eu conheci realmente o que acontecia, é, atrás, né, por trás da indústria, da carne, eu realmente fiquei bem comovido e quis ir pro veganismo, só que eu, antes de me tornar frutívoro e crudívoro, eu acabei percebendo que em vários momentos que eu acabava digerindo até melhor alguma proteína animal do que grãos cozidos, por exemplo, então, eu ficava basicamente no ovo, comprava ovo orgânico, comprava um peixe, assim, e, mesmo contra a minha vontade, eu percebia que eles acabavam, é, sendo menos piores, vamos dizer, do que grãos cozidos, que me faziam mal mesmo, assim, tinha fermentação com grãos, e aí em determinado momento eu resolvi dar chance pro frugio e eu já trabalhava com culinária, então também isso, era uma grande dificuldade de implementar o frutívoro e o frutívoro na minha vida, porque eu trabalhava num restaurante com comida cozida, cozinhava lá, então eu comecei a colocar o frugio em todas as refeições, né, comecei com o café da manhã, depois passei pro lanche da tarde, no começo ainda usava bastante castanha, bastante gordura e tal, mas foi importante naquele momento, assim, pra eu, né, pra eu introduzir realmente as frutas no meu vivo, pra mim tava ok, sabe, eu falei, bom, eu almoço só comida cozida e as outras refeições eu faço cru e tá legal, só que aí eu entrei de férias do restaurante que eu trabalhava, é, vai fazer um ano, né, são dez meses, e aí eu me dei essa chance, quando eu entrei de férias eu falei, bom, acho que eu vou experimentar trocar esse almoço também, que era o que faltava ali, né, e aí troquei, comecei a fazer smoothie de banana, sorvete de banana no almoço, e aí eu nunca mais voltei, assim, aí eu comecei, aí o corpo, quando você para, né, de vez, querendo ou não, o almoço acaba sendo um espelho, né, meio-dia, a refeção do meio-dia, ela é a mais importante, né, então assim, ela era comida cozida, então o corpo ainda não tinha entrado no fluxo, né, do frugio, apesar de estar incluindo bastante fruta, e já tá colhendo benefícios, assim, eu sentia muito mais vitalidade, meu cansaço diminuiu bastante, e aí quando eu, aí quando eu me dei essa chance, que eu entrei de férias do trabalho e me dei a chance pra trocar o almoço também, foi quando, aí, nunca mais voltei, assim, comecei, eu já tava com o paladar super aguçado pras frutas, porque eu já tava introduzindo bastante delas, então eu já amava fruta, meu corpo já pedia por elas, e aí quando eu tirei a comida cozida do almoço, nunca mais, meu corpo pediu comida cozida, assim, todas as vontades, as coisas que eu imaginava que eu nunca ia ficar sem, foi saindo fora, assim, não tinha mais vontade de arroz e feijão, não tinha mais vontade de batata, de doce, então, eu sentia vontade de doce, tinha, né, a noite, assim, ficava aquela pilha de comer um doce, nunca mais tive isso, carne, então nem se fala, nunca mais tive vontade de nada, assim, e aí, e aí foi quando eu comecei realmente ter todos os benefícios que essa dieta 100% frugal oferece, então, desde o meu lance da tiróide, que é super controlado hoje no dia, eu nunca mais tive os sintomas do cansaço que eu tinha, e aqueles muitos benefícios que a gente não imagina, né, de energia, né, você almoça metade de uma melancia e dali 10 minutos você pode sair correndo uma maratona que tá lindo, você tem energia, você tem, né, supriu todas as carências, possas carências que você tem nutricional, enfim, então, pra mim foi foda. legal, 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 legal. E, me diz mais ou menos como que seria, então, um dia seu de alimentação. Então, hoje tá assim, é, se eu consigo acordar e praticar alguma atividade física, eu acordo, é, e aí em jejum eu iria fazer alguma atividade física, eu dou uma alongada e vou dar uma corrida, fazer alguma coisa assim, é, aí na volta eu quebraria com o jejum ali, né, umas 10, umas 10 da manhã, de repente, assim, com uma melancia, por exemplo, e, tava sendo assim, né, melancia meio que de quebra de jejum no café da manhã e um sorvete de banana no almoço, e aí, às vezes, fazia um outro smoothie ou um sorvete de alguma outra fruta de manga, por exemplo, à tarde, e aí jantava, né, os vegetais, com molho, enfim, mas aí de pouco tempo pra cá eu comecei a reduzir isso, então, hoje tô fazendo jejum intermitente, mesmo com exercício físico que a gente fez hoje, então, eu fomos em jejum fazer exercício, aí voltei, aí tomamos água de coco e, aí na hora do almoço, a melancia, né, então, diminuiu a quantidade, né, não é que nem antes que era melancia, de manhã mais banana no almoço, então, tá sendo só melancia durante o dia, nesse horário do almoço, e vejo que dá pra ficar tranquilamente até o jantar, dá pra ficar com duas refeições, né, então, às vezes eu faço mais uma refeição à tarde de fruta, um smoothie de frutas, dependendo da demanda do dia, é, ou às vezes eu vou só jantar, que daí são os legumes com a salada e um molho frugal, tá perfeito, assim, é o que o corpo tá pedindo. Legal, mas o que que você botaria então numa salada, por exemplo? Cara, eu sou, foi de carteirinha do pepino, eu, pepino, quase todo dia, assim, uma baciada de pepino, eu gosto de fazer um macarrão de pepino, ou picar ele enquadradinho, eu tiro a casca, que eu acho que fica mais bem pra digestão, assim, e aí faço um molho, basicamente de tomate, abacate, mamão, basicamente a minha preferida, assim, é, como eu trabalho com cozinha, eu tenho que estar sempre fazendo receitas também, de testes, que nem você, né, a gente tem que estar sempre testando receitas, então, eu testo receitas usando grãos germinados, é, enfim, mas assim, no dia a dia, eu não preciso dessas receitas super elaboradas, assim, meu corpo, ele já tá pedindo simples, é, pepino, uma baseada de pepino, alface e um molho, sabe, de tomate, é o que, é o que é, é o que é, o Bruno, ele foi competidor amador de tênis, né, na infância, sim, na adolescência, e, eu amo tênis, é tipo, a minha coisa predileta no mundo, assim, não tem como, e, a gente acabou, é, indo jogar, faltou proteína, cara, e como que é a parte esportiva, por exemplo? Então, essa foi uma das, das grandes revelações, assim, é, eu, eu nunca tive muita habilidade de correr, por exemplo, longas distâncias, apesar de ter praticado esporte a vida inteira, tênis e futebol, principalmente, é, hoje em dia, cara, correr 10km em jejum, sabe, eu nunca imaginei fazer isso, é, tenho certeza que o meu tempo de corrida está muito melhor, antigamente não media o tempo de corrida, mas, assim, tenho certeza que é muito melhor, bom, as dores musculares, como eu estava falando, melhoraram muito, né, é, nem, nem comparação como era antes, e desempenho no esporte em geral, assim, tenho certeza que, que é, só, só melhoria, assim. Então, a gente, eu gostaria que vocês, às vezes, vissem aí, todo mundo já deu depoimento no canal, não parecem estar deficientes em proteína, não parecem estar morrendo de excesso de açúcar, ou excesso de peso, comer banana, e, se inspire um pouco, talvez, em, testar mudanças, obviamente, como profissional da área de saúde, te acompanhando, mais testar mudanças, pra, quem sabe, você gosta tanto de uma dieta crua, que você nunca volta atrás, como o Bruno, como eu, e como todos os outros que estão aí no canal, que já deram depoimento. Então, gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog, assiste nosso documentário novo, é, fica ligado nos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, nossos retiros sempre em janeiro e julho, agora em janeiro a gente já tem dois retiros, o Festival da Fruta e o Crulinário Gourmet, além disso tem sete livros publicados, uma vasta quantidade de material gratuito, muita gente me pergunta de vez, ah, não sei o que, bom, eu estou há dez anos publicando material, e, eu acredito que o Saúde Frugal é, a fonte, a única fonte frugível no Brasil, e a principal fonte de, eu acho que eu dou mais material, porque todo mundo por aí, né, é tipo, tem três ebooks de atutos, tem muito artigo no site, tem 450 vídeos no YouTube, e o Instagram diariamente alimentado, então, se você não está querendo, sabe, se você realmente acha que é difícil, você não está estudando, nem um pouquinho, pelo menos, é, então, muita, mas muita, saúde frugal, até a próxima, adiós, e a tchau, Transcrição e Legendas Pedro Negri